Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, seu canal de notícias da aviação militar. E uma imagem postada recentemente nas redes sociais tem gerado repercussão e a gente tem recebido muitos pedidos para que a gente comente sobre isso aqui no canal. E essa imagem mostra um bombardeiro estratégico H6 da China voando com um drone supersônico WZ-8 acoplado a sua fuselagem. E essa imagem confirma uma especulação de longa data sobre o emparelhamento do H6 ao drone no futuro. Não se sabe se isso faz parte de uma rotina de testes, verificação de transporte, testes de liberação ou lançamento ou até mesmo de algum exercício operacional, mas ao menos confirma como o drone seria lançado, com o H6 subindo até altas altitudes e fazendo o lançamento do drone, que sobe até a estratosfera onde acelera para mais de Mach 3. O WZ-8 é um drone de vigilância supersônico semi-autônomo, se não totalmente autônomo. O design do bocal é um escapamento de foguete clássico e sabe-se que o drone faz uso de combustível de foguete. E a forma geral da aeronave, além do bocal, indicam que ele foi projetado para ter alguma manobrabilidade, sendo capaz de curvar, subir e descer. E acredita-se que um procedimento operacional envolveria o WZ-8 voando ao longo de pontos de referência e direções pré-definidas no solo sobre um espaço de batalha geral, ativando seus sensores enquanto voa a mais de três vezes a velocidade do som e a mais de 100 mil pés. E a alta altitude e o seu design furtivo dificultariam o seu engajamento pelas defesas aéreas. Esses drones de vigilância serão empregados para fazer uma varredura no campo de batalha, detectando dados eletrônicos e de radar, e apontando possíveis alvos de alto valor. E acredita-se que a China usaria esses drones antes do início de qualquer grande operação militar. E especialistas não descartam a possibilidade de que sejam criadas versões armadas desse drone. Bom pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos da aviação militar e quaisquer novidades a gente sempre divulga aqui para vocês. E se você quer miniaturas de aeronaves militares de qualidade, não deixe de conhecer a maior loja do Brasil no segmento. E lá na nossa loja, além das miniaturas, você encontra também camisetas, quadros decorativos e variedades da aviação militar. Um forte abraço a todos e até a próxima! E até a próxima!